O Departamento de Fitopatologia da UFLA realiza de 15 a 17 de setembro o nono simpósio de controle de doenças de plantas. Quem tem informações sobre o simpósio é o coordenador do evento, o professor Mário Lúcio Villela Rezende. Professor, qual o objetivo deste simpósio? O simpósio busca primariamente atualizar conhecimentos na área de cultivos agroenergéticos. O que são cultivos agroenergéticos? São cultivos que levam a produção de álcool, produção de óleo, produção de madeira, carvão. Então envolve atualização de conhecimentos fitossanitários em cana-de-açúcar, em oleaginosas, tradicionais como soja, como algodão. Também algumas novas na nossa região, como mamona, girassol, também na região amazônica, temos o caso do Dendê. Então são cultivos oleaginosos e também cultivos, como o eucalipto no caso, que é o cultivo que leva para a produção de carvão. São todos cultivos agroenergéticos e faremos atualização de conhecimentos na área de fitossanitária, de pragas e doenças desses cultivos. Tá certo. E quem está convidado a participar deste simpósio? Olha, desde professores, pesquisadores, produtores, extensionistas, consultores, até alunos de graduação e pós-graduação e demais interessados no tema. Então fala para a gente onde podem ser feitas as inscrições. As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Estudos de Fitopatologia, no Departamento de Fitopatologia da UFLA. E lembrar que as inscrições estão praticamente esgotadas, estamos com 300 inscritos até o momento, então poucas inscrições poderão ser realizadas no dia do evento. Então o pessoal que está interessado, por favor, agilizar a inscrição para que possamos atender a todos, o público interessado. Tá certo. Obrigado pela entrevista então, professor. E quem quiser outras informações sobre o simpósio, pode ligar para o telefone 3829-1793. Lucas Emanuel, para Universitária Notícias. Lucas Emanuel, para Universitária Notícias. Vamos lá.